Com o crescimento da pirataria em todo o estado, a economia que já vem sendo afetada com a crise financeira acaba sofrendo mais prejuízos. No país, as perdas de arrecadação tributária e faturamento das indústrias que estão dentro da lei chegam a 40 bilhões de dólares por ano. Eles estão espalhados pela cidade. Podem estar nas barraquinhas que encontramos nas ruas ou até mesmo no comércio tradicional. Com o país em crise financeira, os produtos piratas acabam atraindo muita gente que não quer gastar muito. Nós, consumidores, precisamos de alguma coisa com preço viável. E há muita coisa falsificada que não paga imposto e fica mais barata. O problema é que, além de ser considerado um ato criminoso, segundo dados da Associação Brasileira de Combate à Falsificação, a venda desses produtos traz perdas consideráveis de arrecadação tributárias e de faturamento no setor industrial e comercial. Para a economia, o reflexo não é nada positivo. A pirataria gera prejuízos de aproximadamente 40 bilhões de dólares por ano em todo o país. E Arassatuba contribui com essa estatística. De acordo com o presidente da Associação Comercial e Industrial, a comercialização ilegal traz desvantagens para quem trabalha dentro da lei e para os consumidores. Você adquire um produto desse amanhã ou depois, ele está quebrado, ele vem com defeito, dependendo do que produto é esse, você não tem com quem reclamar, se acaba perdendo. E o pior disso tudo é o que atrapalha aqueles que trabalham legalizados, aqueles que pagam seus impostos, geram empregos na cidade. E depois você acaba percebendo que não é, como se diz, não é a mesma coisa. Não tem qualidade. Não tem qualidade, não dura muito tempo. De acordo com o chefe da divisão operacional, CPI 10, para evitar esse tipo de crime, são realizadas operações em conjunto com a Receita Federal e Secretaria Estadual da Fazenda. Para ele, o que falta é conscientização. Isso aí eu acho que é uma questão cultural e nós precisamos mudar isso. O Brasil precisa mudar isso. O brasileiro tem que comprar um produto que seja original, que a pessoa recolha os impostos.